Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos E aí moçada, como é que vocês estão? Como é que o drone de vocês está saindo legalzinho? Vocês viram que é bem fácil de montar o F450, né? Antes de mais nada, mais uma vez muito obrigado para você estar junto com a gente aqui na Colônia Drone Para você que deixa o seu like, para você que envia o link dos nossos vídeos para os grupos de WhatsApp de vocês Para a página do Facebook de vocês Eu quero muito agradecer muito mesmo por essa parceria que a gente está tendo no decorrer do tempo Um canal novo, um canal simples, bem simples mesmo Sem edição, aquelas edições doidas e tudo mais Mas é feito com muito carinho Pessoal, confesso, dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo Primeiro porque é caro Para quem assiste pode parecer que não Mas você investe muito num canal que fala sobre drones Afinal de contas você tem que comprar muitas das coisas que a gente mostra aqui E também a questão de tempo, pessoal Tempo realmente é bem complicado Então se a gente faz isso para todos vocês de uma forma gratuita É porque realmente a gente tem muito carinho pelo que a gente faz E tem muito carinho por vocês também Então por favor, pessoal, já deixa um like aqui nesse vídeo, por favor E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui na coluna Bom, dando prosseguimento então aqui Nos nossos vídeos aqui da coluna drone No vídeo de hoje, moçada Vocês viram aí que nós fizemos algumas calibrações Que seriam calibrações do ESC E hoje nós vamos falar de calibrações Especialmente calibrações pré-voo Essas calibrações pré-voo Elas são importantíssimas para o sucesso no voo do seu drone A NASA aqui, como vocês viram aqui no LED Ele fica mostrando alguns sinais Uma piscada vermelha e três verdes Significa uma coisa Uma piscada verde e três vermelhas Significa uma outra Etc, etc, etc Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho Qual é essa piscada O que cada uma dessas piscadas vai representar Na hora de você calibrar O seu compass Essa calibração A turma costuma dizer É chamar de dancinha da NASA Porque você pega o drone E gira o drone Como vocês vão ver Ou então você pega o drone Segura pelas duas mãos aqui E gira o drone Em torno de você mesmo Por isso que a gente chama de dancinha Tá bom? Por que você tem que fazer essa calibragem? Justamente para poder ajudar O sistema geoposicionamento A ficar A calibrar O GPS O receptor do GPS Com o seu compass Que é a sua A sua O sua bússola aqui Da sua NASA Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho Lá fora Quando a gente vai fazer a calibragem O que é importante Vocês perceberem E nesse caso até Não precisa decorar todos Mas são Essa Essa tabela Que vocês estão vendo aqui embaixo Representa O que cada uma Dessas piscadinhas Quer dizer Eu sugiro que você Veja Tenha atenção A questão Da piscada Da marcação de home point Que são As piscadas rápidas verdes Marcação de home point E a A de As piscadas Que dão Quando ocorre A A recepção De mais De 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 seis satélites Tá ok? Porque cada uma Tem Cada piscadinha dessa Representa Uma Uma quantidade De satélites Recepcionados Aí pelo sistema Tá bom? E As 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 Piscadas aí No caso De uma low battery Né? Seria Aquela piscada Vermelha Mais rápida Então Essa tabela Que eu estou deixando Aqui pra vocês É interessante Que vocês Dê uma Boa olhada Dá um pause Então Isso está Na própria Manual do NASA Light Pra saber O que cada uma Dessas piscadas Representa Tá certo? Bom Então agora Nós vamos lá fora E eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão fazer A calibragem Do Compass Aqui do F450 Bom Boa olhada Então Como é que você vai fazer A calibração Aqui do seu Do seu Compass Né? A sua bússola E o do seu GPS É bem simples Primeira coisa Então que vocês vão fazer Sempre Primeiro Então Vocês vão ligar Aqui o rádio E aí Vocês vão ligar A bateria do drone De vocês Tá bom? Beleza? Então Quando vocês ligarem A bateria Vocês vão reparar Aqui ó Que ele tá piscando Aqui ó Verde Vermelho 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 Verde Vermelho 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 Isso significa Que a luzinha Aqui do Ledzinho Azulzinha Tá funcionando Tá? Tá bem fraquinho Aqui mas tá funcionando Indica que o GPS Tá recebendo energia O GPS tá ligado Então você tem também Que reparar isso aqui Bom Isso aqui pessoal Quando ele fica piscando Verde Vermelho 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 Significa que o drone O sistema Captou apenas Cinco satélites Ou menos Se ele piscar Verde Vermelho Vermelho Significa Cinco a seis satélites E se ele piscar Verde Vermelho Ele vai Tá indicando Que o sistema Captou Seis satélites Ou mais Se ficar Piscando Só verde Igual tá aqui Ó Significa que ele Captou Mais do que Seis satélites Ou seja Ele está Que é o mínimo Necessário Pra poder A NASA Operar O sistema Por exemplo De Homepoint Tudo mais Falando nisso Pessoal Pode ser que aconteça Que o A sua A sua A que o LED Começa A piscar Rapidamente Verde Na cor verde Indicando Que ele Marcou Homepoint Tá ok Então é importante Você Antes de você Decolar Você simplesmente Não Coloque o drone Liga o drone E saia pra voar Deixa o seu drone Marcar o homepoint Tranquilamente Outra forma Que você tem De você Marcar o homepoint É o seguinte Com ela Piscando Assim Né A verdinha Igual tá aqui Você armando O seu drone Ele vai marcar Esse homepoint Ou então Caso você esteja Usando aquela chave X2 Né Que eu já mostrei Que é o O O course lock Você bate A chavezinha Nesse caso Não tá funcionando Mas você vai Bater aqui Na chave Durante De 6 a 10 vezes E aí Ele vai começar A piscar bem rápido Verde E voltar a piscar Igual tá piscando Agora Significa que Ele chegou No Ele marcou O homepoint Manualmente Beleza então Bom Então ele tá Com mais de 6 satélites Então ele já está Pronto para voar Como é que você Vai fazer A calibração Vai fazer Aquela famosa Dancinha Da NASA Né O drone Estando aqui Nessa condição Você tem que fazer O seguinte Você tem que Bater a chave O switch O switch Aqui de Modo GPS ATTI E manual Você vai bater Essa chavezinha Aqui Durante De 6 a 10 vezes Vai movimentar Vai ciclar De 6 a 10 vezes Tá Lembrando que Quando a chave Tá em modo GPS O LED Pisca Em verde Tá Verde É o modo GPS Se você colocar No modo ATTI Aqui Ele vai começar A piscar Laranja Tá E você clicando Aqui Na última Na última chavezinha Aqui É o modo Manual Tá bom Então Então Como é que você vai fazer Você tem que bater Essa ciclagem Chave aqui Entre o modo GPS E o manual Durante De 6 a 10 vezes Tá bom Olha lá Ficou aqui Estático Então o que você vai fazer Você vai pegar o drone E vai girar Ele assim Ok Eu vou mostrar pra vocês Como é Como é que vocês vão fazer Ficou verdinha Agora vocês vão virar o drone E vai girar Assim Ele voltou a piscar Verde Então significa Que o processo Está completo O processo De calibração Está Completo Tá Se ele ficar piscando Bem rápido Vermelho Significa que houve Algum tipo de erro Então você tem que refazer Ou seja Você tem que dar uma olhada Se você está num lugar Que seja Longe de Interferências magnéticas Ou por exemplo Dá uma olhadinha Se a sua chave Do seu carro Então o controle remoto Do seu carro Igual no meu caso Aqui Esse controle remoto Aqui pessoal Ele transmite De 2 a 2 minutos Ele transmite aqui Uma radiofrequência Que vai acabar Atrapalhando aqui A sua calibração Tá certo Entenderam então pessoal É bem fácil de fazer Tá ok Por que o pessoal Fala dancinha Essa dancinha Também pode ocorrer Você pegando O seu drone E girando ele Fisicamente assim Tá Então você vai Colocar o seu drone E girar ele fisicamente assim E depois De ponta cabeça Você gira ele Você faz a dancinha Essa dancinha Que o pessoal fala Então por isso que a gente fala assim Ah Tem que fazer a dancinha Da NASA Light É porque algumas pessoas Preferem girar o corpo Segurando o drone Tá certo então Então beleza Moçada Então é isso Então no próximo voo No próximo vídeo Nós vamos mostrar pra vocês O voo Do nosso drone F450 Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários E também Lembrando vocês Por favor pessoal Se inscreva no nosso canal Aqui na coluna drone E deixa o seu like Pessoal É muito importante Esse apoio de vocês Um forte abraço a todos Tchau 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 Tchau